Então vamos ver aí o Oblanchi, gente, porque o Oblanchi traz sempre muitas novidades pra gente. E hoje ele vai falar com a gente aqui ao vivo, exatamente. Mas antes disso, vamos dar uma viajada? Vamos começar logo essa segundona viajando? Então, solta aí! Nesse momento estamos na praça mais antiga de Paris. Estamos falando da Praça de Vosges. Essa praça possui no meio dela a estátua do ilustre Rei Luís XIII. A praça foi inaugurada em 1612 e nesses arredores viveu o poeta e humanista Victor Hugo. E é pra lá que nós iremos agora. A Place de Vosges está localizada no distrito de Marais e fica na linha divisória entre o 3º e 4º arrondissement de Paris. Um lugar fino e caro para se viver durante os séculos XVII e XVIII. A estátua equestre do Rei Luís XIII era antigamente feita de bronze. Victor Hugo nasceu no dia 26 de fevereiro de 1802 e faleceu no dia 22 de maio de 1885. E agora iremos entrar na casa de Victor Hugo. Victor Hugo tinha 30 anos quando se mudou para esta casa em outubro de 1832 com sua esposa Adele. Eles alugaram o apartamento de 280 metros quadrados no segundo andar. Sua vida foi dividida em três períodos, antes do exílio, exílio e após exílio. Até a sua espada está aqui exposta. E aqui atrás temos a estátua do escritor Victor Hugo, um dos maiores humanistas da história da França. Na sua casa, aqui em Paris, estão guardados seus objetos pessoais, como também seus livros. O apartamento de Victor Hugo foi reconstituído para que ficasse exatamente como era quando ele o habitava. É possível ver o quarto onde ele escrevia e a alta escrivaninha, construída especialmente com esse intuito, pois ele gostava de escrever de pé. Victor Hugo era a favor dos mais pobres e, devido à sua popularidade, foi eleito membro da Assembleia Nacional Francesa. Ele defendeu também o direito de uma educação gratuita e a abolição da pena de morte. Aqui vemos alunos em trabalho escolar visitando a casa do escritor. E aqui temos o Salão Chinês, decorado pelo próprio Victor Hugo. Um salão muito interessante, com peças que foram compradas em vários lugares diferentes. O Salão Chinua, ou seja, o Salão Chinês, representa o tempo em que Victor Hugo esteve de exílio. E seu senso de decoração bastante ornamentado. E vamos em direção ao quarto de dormir do escritor. E esse era o quarto onde ele dormia. Graças à generosidade de seus netos, Jorge e Jeanne, o quarto de Victor Hugo, na Avenue de Lourdes, foi fielmente recriado. E essa é a casa de Victor Hugo, aqui em Paris, aonde o escritor e humanista viveu durante 16 anos. Victor Hugo escreveu livros inesquecíveis, como Os Miseráveis e O Corcunda de Notre-Dame. Os Miseráveis é uma de suas obras-primas adaptadas para o cinema. Nessa versão que inclui o ator Eddie Redmayne, como Marius, um jovem revolucionário, e Samantha Barks, como Eponine. Victor Hugo nasceu na cidade de Besançon, que está localizada a 326 quilômetros de Paris. E uma de suas frases conhecidas diz o seguinte, Alguns pesquisadores afirmam que Victor Hugo viveu momentos espirituais e mediúnicos, sendo assim apontado como percursor do Espiritismo na França e no mundo. Ele fazia anotações de suas experiências mediúnicas, e essas anotações estão até hoje guardadas na Biblioteca Nacional de Paris. O escritor é tão importante que foi criada em Bievre a Casa Literária Victor Hugo, fundada pelo filósofo Taysaku Ikeda, em 1991. E obrigado por nos acompanhar. Eu sou Luiz Oblanchi, da Casa de Victor Hugo, em Paris, para a TV Meio Norte. Até a próxima! E a gente tem uma viajada aí junto com o Luiz Oblanchi, para começar a semana assim leve.